Olha, com certeza esse é um dos temas que eu recebo muitas mensagens no meu WhatsApp, no meu inbox lá no Instagram. Josué, cara, o Mercado Livre suspendeu a minha conta, ou então quando chega em casos muito extremos, Josué, o Mercado Livre baniu a minha conta e agora, cara, eu não sei o que fazer, a minha fonte de receita, eu tenho conta pra pagar, eu tenho dinheiro lá pra receber. Cara, e agora? O que que eu faço? Bom, nesse conteúdo aqui eu vou te mostrar o que que você tem que fazer pra não sofrer com banimentos, com suspensões de conta lá dentro do Mercado Livre e outra, se acontecer de ter a suspensão ou o banimento, o que que você vai fazer pra recuperar tudo que você teve lá, de repente que você perdeu, o dinheiro que ficou travado, enfim. Eu vou trazer esses dois caminhos aqui pra você. E antes de entrar a fundo aqui no conteúdo, eu preciso da sua ajuda deixando o seu like aqui nesse vídeo pra entender que esse é um tema relevante pra você, pra entender que esse é um assunto que você tá buscando como resolver algum problema dentro do Mercado Livre, tá bom? Bom, a primeira coisa, né? Por que que bane? Por que que tem a suspensão? Primeiro, o Mercado Livre geralmente dá a suspensão, só em casos muito, muito extremos que ele já entra com um banimento, tá? Mas geralmente ele dá uma suspensão pra pessoa saber que ela tá fazendo alguma coisa errada ali e se a pessoa continuar infringindo aí as regras, cara, vai chegar num momento que o Mercado Livre vai lá, olha, você não pode mais anunciar aqui porque não tem como. Então, bane porque você está infringindo algum tipo de regra que você não se atentou. Das mensagens que eu recebo, eu sempre pergunto, tá bom, teve o banimento ou teve a suspensão, o que que você fez de diferente? São raros os casos que o Mercado Livre simplesmente do nada dá algum tipo de banimento ou algum tipo de suspensão. Geralmente tem algum motivo aí por trás e geralmente está ligado à quebra de alguma das regras que o Mercado Livre impõe. E eu vou te falar uma coisa, tá? Muitos dos vendedores que tem até medalha no Mercado Livre nem sabem como é que funcionam essas regras e vai fazendo, vai ajustando, vai errando, vai ajustando e daqui a pouco tá funcionando bem. Mas não para, cara, não para um tempinho, alguns minutos para ler as regras. É fundamental que você faça isso. Você está fazendo um trabalho, é um trabalho isso. O mínimo que você tem que fazer é pegar e ler, passar limpo aquelas regras. E se você não conseguir entender muito bem como é aquilo ali, busque alguém, algum advogado, alguém que possa te dar algum direcionamento mais técnico. mas vou te falar, só lendo aquilo ali, você já vai saber o que pode e o que não pode fazer. E aí, você vai estar calçado para caso tenha algum tipo de problema, você consiga resolver da forma mais rápida possível, da forma mais amigável possível e recuperar a sua conta. Então é muito importante que você faça isso. Leia as regras que estão ali na política do Mercado Livre. E eu já vi casos, assim, bem bizarros, produtos que são réplica. Não pode fazer isso, vender réplica dentro do Mercado Livre. Ele vai te suspender ou ele já vai direto com um banimento. Teve algumas vendas lá, quando ele bani, somente depois de 60 dias que você vai recuperar o dinheiro que está parado lá. Ah, Josué, tem algumas pessoas que vendem lá. Tá bom, tem gente que vende lá, mas em algum momento essa conta vai ser suspensa, vai ser banida. Você quer correr esse risco? E tem uma outra coisa. Quando a sua conta é banida, cara, já era, o seu CNPJ entra na lista negra. Você não consegue mais abrir uma conta lá no Mercado Livre. Ah, Josué, tá bom, mas a minha conta já está suspensa ou já foi banida. O que eu faço? Bom, o Mercado Livre tem um formulário. Ele vai te mandar um formulário para você dizer o que foi, o que aconteceu. Mas geralmente você não sabe o que aconteceu. Como é que você vai dizer? Tem muitos dos casos que você realmente não sabe o que aconteceu. E aí você vai preencher, você vai enviar para eles, vão demorar a te responder. Demora muito para resolver. Ah, eu não iria por esse caminho. Muitas pessoas vão lá no Reclame Aqui e reclamam do Mercado Livre. Eu também não faria isso, tá? Porque eles podem demorar a responder por lá, ou se eles responderem, eles podem talvez não resolverem o problema. Mas tem um lugar onde a taxa de resposta deles é, cara, lá no alto, e que realmente eles vão resolver o teu problema. Você vai entrar no site consumidor.gov.br e você vai abrir lá a sua reclamação, tá? Dizendo o que aconteceu e você não entendeu o porquê da suspensão, ou porque realmente não faz sentido eles fazerem a suspensão da sua conta, ou o banimento da sua conta, tá? E aí você vai criar uma carta mesmo, vai argumentar o porquê que você acredita que foi suspenso ou banido injustamente, tá? E aí você vai enviar essa petição lá por dentro desse site. E vou te falar, dentro de menos de 24 horas, eles vão te responder. Por quê? É uma instituição governamental. Então eles não podem dar uma hora, não podem vacilar com relação a isso, tá? Então você mandou por lá, eles vão te responder, e por ali você vai seguir o trâmite para resolver o seu problema. Caso não resolva, você fez tudo aquilo ali, eles não resolveram, alguma coisa aconteceu, eles não resolveram, você vai abrir uma ação extrajudicial. Você vai buscar um advogado, vai abrir uma ação extrajudicial. Pode ser que eles resolvam rápido, ou pode ser que eles demorem para resolver, mas é sua última cartada. E se mesmo assim eles não resolverem, aí sim vem o último passo definitivo, que é uma ação judicial. E aí a gente sabe como é que funciona a nossa justiça, né? Então pode ser que demore aí um bom tempo para você resolver esse problema, mas estão aqui os caminhos que você pode seguir. Se você tiver o dinheiro retido lá dentro, como eu falei anteriormente, você vai ter que esperar aí em média 60 dias para eles, mesmo com banimento, né? Depois de 60 dias eles vão ressarcir, vão te devolver esse dinheiro que está ali, preso dentro do mercado pago. É uma forma pelo menos de você resgatar o dinheiro das vendas que foram concretizadas e você despachou ali para os seus clientes, tá bom? Bom, estão aqui as informações que você precisava saber sobre como agir caso a sua conta seja suspensa ou seja banida, ou então o que fazer para que você não tenha a sua conta suspensa. Eu vou deixar as regras na descrição aqui do vídeo, tá? Um link para você ir para as regras do Mercado Livre, para que você não tenha problema com a sua conta lá dentro do Mercado Livre, tá bom? Bom, e aí? O que você achou desse conteúdo? Curtiu esse conteúdo? Então deixa o like para eu entender que esse conteúdo foi relevante para você. Se você quiser bater um papo comigo sobre esse assunto, logo abaixo desse vídeo tem um campo dos comentários. Deixa aí o seu comentário, eu vou ter um imenso prazer em estar batendo papo com você. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal, ó. Ative o sininho para receber as notificações toda vez que eu publicar um vídeo como esse aqui no YouTube. Bom, eu sou o Josué Aragão, um grande abraço e até o próximo conteúdo.